Hoje o Jadson treinou com bola e é o que tudo indica, o Jadson será sim titular próximo sábado. Essa é a principal notícia, pelo menos a notícia mais positiva do dia aqui no CT Joaquim Grava. Só que tem outros detalhes preocupantes, como por exemplo o Douglas e o Emerson Sheik, que não chegam a ser titulares absolutos, mas são jogadores importantes. Os dois voltaram a não treinar com bola, hoje estão com desconforto muscular. A princípio não são disfolques, mas podem se tornar disfolques sim, se não aparecerem principalmente na atividade de amanhã à tarde. E o caso mais preocupante é do Romero, com uma torção no tornozelo Perdão, vem fazendo trabalho de fisioterapia o atacante paraguaio para poder se recuperar, lutando contra o tempo Romero para ficar à disposição do técnico Jair Ventura. Tem mais dois dias, tem treinamento de amanhã, quinta treinamento de sexta-feira. O Romero tem status sim de titular absoluto, e mesmo que seja na sexta-feira ele voltando a treinar, a fazer parte de pelo menos um pouquinho da preparação, a tendência é que o Romero volte a ser titular. E tivemos novidades hoje na movimentação tática, técnica, aqui no CT Joaquim Grava, com relação à equipe titular, por opções do treinador. Vou passar a escalação, vou pontuando essas mudanças. No gol, Cássio, titular absoluto, isso não tem mudança. Lateral direita, Fagner, os dois zagueiros, Léo Santos e Henrique. Na lateral esquerda, talvez a principal alteração, pelo menos a alteração mais chamativa. O Danilo Avelar, que vem sendo titular absoluto, desde que chegou ao clube, tem 26 jogos já pelo Corinthians. Por opção, hoje o Danilo Avelar treinou entre os reservas. E abriu brecha para o Carlos Augusto, de apenas 19 anos, garoto do sub-20 do Corinthians. Hoje o Carlos Augusto treinou como titular da lateral esquerda, o Danilo Avelar, entre os reservas. Com isso a gente forma uma linha ali de quatro defensores, à frente dos quatro defensores, dois volantes. O Ralf ao lado do Arauz. O chileno Arauz foi recuado para proteger ali a defesa. E no meio-campo, até porque o Arauz no último jogo atuou mais avançado, como meia de criação. Como o Jadson está disponível, o Jadson ocupou a vaga ali mais à frente. O Arauz foi recuado para atuar ao lado do Ralf. Então, dois volantes, três armadores à frente dos dois volantes. Com o Pedrinho e o Clayson atuando no lugar do Romero, que está se recuperando, como eu disse, dessa torção no tornozelo. O Jadson centralizado. E na frente, mais uma vez, a referência ofensiva do Corinthians foi o Danilo. Pelo menos para começar a movimentação do dia. E isso quer dizer que é a tendência de time titular. Só que em um segundo momento, depois de um tempinho ali de preparação, o Jadson, como vem voltando de lesão, deixou a equipe para a entrada do Roger. O Roger entrou como centroavante. E o Danilo foi recuado para fazer a função que o Jadson estava fazendo na preparação. Então é isso, João Guilherme, amigos.